E aí rapaziada, como que cês tão, tropa? Boa noite pra geral, mano. Vamos pra cima, mais uma live se começando. Ah, aguardão! Por que não teve live esse dia? Família, novo mês. O que eu prometi pra vocês, tropa, o mês virando, eu vou ser uma nova pessoa. Eu vou ser um streamer de verdade esse mês, tropa. Cês confiam em mim, tropinha? O mês tem 30 dias. Eu prometo streamar em 20. Cês confiam em mim, tropa? 20 dias do mês eu aqui sentado resenhando com vocês? Cês ouviram de mim, tropa? Cala, aguardão, tá diferente hoje. Não para, dagão. Sabe que eu tô na régua de uma louca? Família, hoje o dia tá perfeito. Hoje pingou o pagamento. Hoje os criatos aqui vão parar e fazer uma banquinha. Na namorada, na cama. Ô, dia perfeito. Cadê, tropa? Deixa eu postar o link da live aqui, mano. Cabelo feio, cabelo duro. E o que que tem, mano? Que eu tenho cabelo duro, mano? Só porque eu tenho cabelo duro, meu cabelo é feio, mano? Você não tem respeito com quem tem cabelo duro, mano? Meu cabelo é duro mesmo e com muito orgulho. Cadê, tropa? Tela preta, não tá tela preta não, irmão? Tá tela eu mesmo, sou eu na tela. Tem nada preta aqui não, filha da p***. Tomar o seu b***. Deixa eu postar a história da live aqui, tropa. Para começar a live daquele jeitão. Mano, o que que cês sei com o orelha? Que eu tava tomando banho, caminhão. Eu tava tomando banho. E ele começou a gritar, mano. Ô Yuri, ô Yuri, me ajuda aqui, ô Yuri. Ô Yuri, o que que cê quer, um indígena? Eu falei bem assim pra ele, mano. O que que cê quer, mano? Tomar no c***. Agora ele tá lá embaixo. Com a pressão baixa. Falando, Yuri. Os caras da sua live denunciaram eu só pra cê poder abrir live. E ele não esperou eu fechar. E ele ficou denunciando de proposta. Falei, calma, dog. Calma, calma, dogão. Rapaziada, cês denunciaram o moleque, cara? Pai de família, mano. Tentando um sonho de sustentar uma família, cara. Pai de uma criança, cara. Recém-nascida, mano. Cês fez isso, mano? Óbvio. Tomar no c*** do cara, mano. Tomar no c*** do cara, mano. Ninguém pensa na criança. Papo reto pra mim, mano. Cê nem porque eu ri, mano. Mó falta de respeito, mano. O cara é parceiro, tropa. Ele não falou pra cês que eu já ia abrir a live, mano? Que eu só tava terminando de tomar o meu banho, que eu tinha acabado de comer? Ó, eu cortei o cabelo, comi e fui tomar meu banho, cara. Cês não conseguem esperar, mano? Tomar no c***, mano. Rapaziada, Floda 22 e vou postar o link da live pra não começar a live daquele jeitão. Já vou abrir o live pixel pra mim. Ó, não sei se tá funcionando, mano. Porque tava tudo bugado o bagulho aqui. Deixa eu ver se tá. Quem quer trocar ideia com o Gautão? Resenhar! Ô, dogão! Como tá sendo só a segunda, dogão? Tem que ser feito de bom. Dogão, mó correria no meu dia a dia. Vamos trocar uma ideia, f***. Trocar um bate-papo. Porque assim, eu abro a live, tropa, não é pra ganhar dinheiro não, cara. Dinheiro é consequência. Eu nem gosto do dinheiro. Por que deu certo, irmão? Você tá insinuando que eu mandei denunciar a live dele, mano? Eu tenho um cara que vai denunciar a live de parceiro, mano? Eu tenho um cara que vai pedir pra denunciar a live de parceiro, mano? Rapaz, era força com tudo, cara. Só não força que eu sou invejoso, mano. Vocês podem forçar com tudo. Menos que eu sou gay e invejoso, mano. Nada contra a gay, mano. Só não força falando que eu sou gay, mano. Nada contra, mano. Live Pix tá duplicado? Aê, Yuri. Você viu que o Murilo mandou denunciar a live do Orema? F***, hein? Queria visualização só pra ele. Arrastou, cara. Agora vamos denunciar a dele. Mais. Tá dando retorno, tropa. Merda, cara. Tá dando retorno, meu, mano. Tem que ser um deles na frente, não é o PC, mano. Tá toda sorridente. Tudo travando, tudo dando lag, mano. Tem uma aliada nessa chapa de burro dela. Caralho, dragão, tá naquele pi... Nossa, porra. No teu cu, porra. Tá dando retorno, tropa? E aí, Yuri, troca o papo na chat. Tá dando retorno? E aquele dia lá que você tomou a pavora, meu, ficou como? Tudo piano e olha o seu guepte do cara aí. Vai lá na Caldu, lá no Discord, lá, Raja Traiuri, 22. Você é aquele simpático que quis pagar de simpatiia pro meu lado, parceiro? Pega a sua visão, ô guetão. Você nem conhece, ô caminhada. Tomar no seu cu, ô parasita. Vai, ô Zé Pagão. Ai, ô laranja. E eu não aguento mais o seu like. Tamo junto. Não aguenta mais a minha like, então só me dá vida. Eu quero assistir esse AMR. Então vou lá ver o Zú comendo chocolate, o viado. Não vou falar da nhã-nhã-nhã, porque você sabe onde que ela tá, né? Hoje eu vou só ficar de boa. Sabe onde a sua mulher tá? Não, né? Você não é, minha mulher. Não tem a sua ex, sabe onde ela tá? Durinha, durinha, ô filho da puta. Tomar no cu, escroto do caralho. Deixa eu postar o link da live aqui, tropa, né? Poder começar daquele jeitão, mano. Rapaziada, live on. Clica no link, vai começar agora o reactzinho, ó. Abre live tem nove minutinhos, só brota, chato. Vamos resenhar, trocar umas ideias. Por que que você mandou um pinto, cara? Você acabou com uma história, cara. Ah, mano. Ah, uma pitela de uma piroca, cara. Rapaziada, isso aqui dá banho no Instagram, cara. Dá banho no Instagram, cara. Eu vou flodar mais um. O ADM, se aparecer de novo como spam, eu pinto, banhe ele. Pode banir, ADM. Isso daqui, eu já tomei um shadow banho no Instagram, vocês já sabem por quê? Sabe por quê? Porque eu chamei um shark de gordo. O Instagram falou que eu sou, sabe quem? Gordofóbico. Eu tenho cara de quem faz gordofobia... Gordofobia... Eu tenho cara que humilha gordo? De quem faz gordofobia? Cara, eu só falei que o shark tava inchado, cara. O Instagram colocou o meu story como... Bullying. Eu faço bullying agora com os outros, tropa. Eu sou um cuzão, eu sou amigo do Robinho, eu faço bullying, eu sou um fudido que aposta. Eu sou tudo isso, tropa. Eu sou tudo isso, cara. Eu sou tudo isso. Tudo isso de ruim eu sou, cara. Mas ninguém vê os pontos positivos, né? Ninguém vê, né? Quando os caras tiravam a nóis de noé de aposta, que vendeu o cama, que vendeu o sofá, que eu passei por altos momentos difíceis na minha vida. É, quando... Quando eu tava sol... Quando eu tava solteiro... Mas Deus sabe de tudo, né? Deus tira uma pra dar a outra melhor. Tomar no cu, caralho. Solteiro que eu não fico, porra. Tomar no cu, porra. Rapaziada, floda de novo o 22 aí, mano. Rapaziada, live on. Clica no link, abre live agora, ó. Tem 10 minutinhos, vai começar o reactzinho, mas sai, tem cassino, fechou? Só brota, tropa. Clica no link aqui, tamo junto, é nóis. Nossa, caralho! O que você tá mandando os 5 reais aí, ô, Roja? E aí, Yuri, tudo bem, cara? Hermano Gotau mandou 5 reais. Fala, Jacal. Fala logo que tava no banho com a Rajá e fez cair a doreia. Você acha que se eu tivesse com alguma mulher dentro da minha casa, eu ia vir abrir live? Eu ia tá fodendo, caralho! Você acha que eu ia tá aqui, escutando mudo, falando na minha orelha? PCD, batendo palma? Eu ia tá fodendo, caralho! Tomar no cu, porra. É tomar no cu, que eu vou trantar, hoje não tá escrito. Prova é o caralho, irmão. Tamo junto, vamos pra cima, porra. Irmão, prova é o caralho, não. Tira um tempo, irmão. Alemão mandou 5 reais. Vê um pouco a live, resenha um pouco comigo, fica aqui. Mano que for um pouquinho mais. Sabe, irmão, deita pra descansar, irmão. O porquê? Ô, louco, Dogan, eu gosto de vocês... Irmão, escuta aí, por favor. Vocês, tropa. Assim... Eu até me emociono um pouco, porque eu queria ter esse lugar seu, sabe? Assim, tropa, eu tentei me formar, fazer uma faculdade, assim. Eu queria seu futuro pro Brasil. Eu queria, sei lá, mano, sabe? Vocês estão tendo essa oportunidade ainda, tropa. Por favor, abrace, cara. Escuta seu professor, cara. Aquela sexta-feira que ninguém vai pra escola. Vá! Vá! Porque vai fazer diferença, tropa. Escolha é tudo na vida dos outros. Ah, Dogão! Mas por que você não fez escola? Porque pra mim não era tudo. Calma aí também, né, tropa. Calma aí cada um. Eu preferi o cassino. Eu gosto é mais de cassino. É uma live, hein, viado? Eu quero é mais de cassino. É porcetou, caralho. Vai trabalhar, porra. Com o CLT do cara. Isso aqui é nosso dinheiro, seu porra. Vai se fuder, seu merda. E aí, Dog? Suave? Manda um salve pra mim aí. Meu nome é Ismael. É nóis, faz o sinal do gote aí. Quem abusa criança. É por isso que você tá no Nordeste? O seu papai agora foi cacar uma capivara? Sua mamãe tá fazendo uma tapioca com manteiga? E você vai ficar bem de boa aí, ó. Daqui a pouco é uma briga do caralho. Vem limpar a louça. Vai limpar o peixe. Vai arrancar o espinho. Uma brigaceira do caralho. Você com o seu primo vai se comer a noite inteira? Moleque, você é uma criança de merda, cara. Você é uma criança fodida, mano. Cocudo, filha da puta. Nada contra, ó. Tipo, fala as coisas assim, mano. Eu não gosto de gente que força, mano. Eu falei, essa é o cocudo no Nordesteiro, mas nada a ver, cara. Pode ser cocudo itapirense, cocudo paraibano. Vocês entenderam o ponto, né? Do cinco reais, visão do alguém me desalve pro Gustavo. Faz o sinal de Goti que estrupava a rajá. Valdirene mandou cinco reais. Boa live, estuprado. Olha isso, cara. Cara, essa é a palavra chamada. Não é desenha, mano. Vocês já viram eu falando essa merda algum dia, cara? Por favor, tropa, de coração, cara. Não vamos queimar nessa imagem, família. Por favor, tropa, eu peço muito de coração, cara. Família, respeita eu, cara. Respeita eu, cara. Eu também bebo, eu também choro, eu também sofro. Eu também tenho ansiedade. Eu também tenho tudo que vocês têm, cara. Por favor, tropa, essas palavras, realmente, eu fico muito triste, cara. Porque opinião que eu sou, sabe o quê? Eu sou um tóxico pra sociedade, cara. Sendo que o tóxico é vocês, mano. Pro zoológico, filha da puta. Iago mandou cinco reais. Salve, Yuri, reage a esse vídeo dessa boa. Tem de tudo nessa live, cara. Capivara, baleia, rinoceronte. Volvo DJ mandou cinco reais. Visão, irmão Yuri. Salve pra periferia de SP. Tamo aqui de plantão te assistindo, TD3. É de tudo, cara. Cadê, mano? Menor do Gueto mandou cinco reais. Bora, nada! Hoje fiz história na APAP. Te dei a linha azul e o aluguel vai atrasa. Rapaziada, antes de eu começar o récord, eu quero só tocar um ponto de... Vou até arrancar o óculos, tropa. Porque assim, mano... Familiar, aposta, mano. Aposta é só o que você tem pra perder, irmão. Não aposta em dinheiro de aluguel, irmão. Não faça isso, irmão. Por mim, mano. Mas eu sei que mandou cadastrar no seu link, sim. Eu mandei. O que eu falo, trocão de oposto? Rapaziada, aposta é apenas o que você tem para perder. Aposta é apenas o que você tem sobrando para perder. O que não vai fazer falta para você. Aposta aquele dinheirinho, mano. Comprei um churros, comprei um refrigerante, sobrou, mano. Ou sobrou 10 pilas, mano. Criança já está alimentada. Mãe já está alimentada. Eu já estou alimentado. Conta está paga. Vou colocar aqui, dogão, deilão, para se divertir. É isso que eu quero, tropa. Eu não quero que você aposte no dinheiro que você não tem para perder, cara. Porra, cara. De verdade, tropa. Eu me... Dou cinco reais. Manda um abraço para a Piuma. Espírito Santo, Goti. Forte abraço para a Piuma, hein, mano. Forte abraço, Yuri Goti, aqui. Fechou? Dumba maluco, mandou cinco reais. É nóis, irmão. E aí, Yuri. Suave, mano. Pode me puxar na calma, por favor, mano. Lá na... Eu estou imprimindo da castanagem. Meu link é... Yuri, depositei 50. Me puxa, por favor, mano. Te amo. Calma aí, mano. Que o Matheus slogou o Discord meu de novo aqui, cara. Eu falo para você, cara. O Yuri, está o Melo Cranes. É só arco e freche e peixe na mão. É o Uga, 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 mano. Calma aí, mano. Fala a boca, moleque. Eu trouxe, filha da puta. Calma aí, vai tomar no seu cu, filha da puta. Vai comprar um fone fudido do caralho. Anônimo mandou cinco reais. Faz o Goti. De quem abusa criança com câncer no hospital. Isso não é brincadeira, seu merda! Tá tomando seu cu abusado do caralho. Rapaziada, ranqueou lá de Pix, cara. Uma banquinha pra minha mãe na Papi Cacá. Tem coisa pra mim que não é brincadeira que passa o limite, cara. Uma dessas coisas é isso, cara. Olha o... Família, como que eu vou ter parceria com o Trident? Bom... Ah... Com o Energético. Como, cara? E sabe o que é o mais foda de tudo? Esses carinhas de mano, essas mensagens, eu não consigo banir. Porque ele não tá digitando na Twitter, ele tá mandando no LivePix, um aplicativo de mandar incentivo. Cara, sabe o que você é, cara? Um fudido na vida, cara. É por isso que a sua família sempre te deixa pra segunda opção. Ah! Mal você sabe que o seu papai tem a família preferida. Você só é a família que ele dá a cesta básica. Seu pau no cu do caralho. Rodri mandou 5 reais. Salve, Gote. Tenho 14 anos e graças a você espanquei meus pais, Obgedog. LamialGote22 mandou 5 reais. Salve, Yuyu. Olha o Insta lá, a forra que eu fiz na PAP no ToraLamial22. Ei, Gote, você fala que é o Tordão. Não tem, velho. Qual que é a fita aí, o Tordão? Ah, de novo. Ah, não. Você de novo. Qual que é a fita aí, xarac? Você quer aproximação comigo, mano? Aproximação, moleque? Hoje eu vou te aloprar. Luana, primeiramente, cala sua boca. Deixa eu falar com o Yuri. Ah, Yuri, você tá... Mano, pera aí. Primeiramente, já vou ligar logo a minha câmera lá com o que eu já vou te bigodar. Certo, parceiro? Não, calma. Calma. É isso mesmo. É, pera aí. Deixa eu ligar a minha câmera aqui, eu sou perriqueiro. Se passa fome, maluco. Você vai ver. Agora eu vou te aloprar. Pera aí. Prontão. Não, pera aí. Hoje eu tô num acídio de xingar alguém, velho. Pera aí. Ô, Yuri, por que você tá sendo oprimido aqui? Eu vou primir ele, ô, Luana. Fica aqui, primeiramente. Pera aí. Luana. Meu nome é Luiz, ô, malucão. Não. Mas se... Esse áudio é seu, caralho. Como, irmão? E aí, Gatão? Vê se tá dando retorno ainda. Tá alto. Mas não tá nem saindo a voz, não discorda agora, né? Tá. Oxa. Oxa. Fala alguma coisa. Alô, alô. Tá dando retorno aqui. Fala alguma coisa. E aí, Yuri, seu filho da puta. Deixa eu falar um bagulho pra você, certo, malandro? Ah, é você, cara? Aí, primeiramente. Esse, primeiramente, deixa eu falar as ideias pra você, certo? Os malucos estão me aloprando na minha escola falando que eu sou filho do Robinho. Certo, parceiro? Fala comigo, xara. Pera aí, que o meu fone tá zoado. Luzão, cê é um bosta. Cê é um merda na vida, parceiro. Primeiramente, viado, eu postei na porra da sua plataforma, pedi 100 reais no seu link, viado, com o meu irmão. Perdemos todo o nosso dinheiro com a sua porra da sua plataforma véia do cara aí, viado. Fechou. Deixa eu passar uma visão pra você aqui. Hum. Começou ele querer careitar. Vamos falar, vai falar que eu sou abusado, vai falar que eu sou desempregado, vamos ver. Não, eu não vou falar que eu sou abusado, não. Calma aqui, o abandonado pela família, o Papa quer o seguinte, que o Senão não quer a aproximação que o Senão, o fio atindo o Robinho. Não vê a aproximação que o Robinho, xara. Vai tomar no seu cor, vai tomar no seu cor, seu inseto do caralho. Você quer aproximação com o maloqueiro, xara? Vai tomar no seu cor, seu inseto do caralho. Maloqueiro, primeiramente, que você nem veio de periferia, vai ser. Você é um bosta na vida. Primeiramente, viado, Samuei faz bolo, fica vendendo lá no farol, passando fome, pedindo água pros outros na rua. E outra coisa, Samuei fica pedindo R$2,50 pra comprar o bolo, cuzão. Samuei, ó, viado, vou nem falar muito de Samuei não, viado. Ela faz bolo com as tetas, cuzão. Samuei é tão gorda, mas tão gorda, se ela pular de paraquedas, parece uma bomba de Orochima, velho. Ó pro reto, velho. Você é um fudido na vida, mano. Eu não tenho muita coisa pra falar, não, velho. Eu vou ficar... Todo dia eu vou mandar R$5 na sua live te aloprando, velho. E essa é a cota, certo? Que o pai tá com dinheiro, o pai tá com o pai, tá com o fiote. Posso falar a verdade pra você, mano? Pode falar. Nossa, cara. Não fala isso. Nosso o quê, velho? Nosso o quê, velho? Você tem o quê pra falar comigo? Você tá querendo falar aquela palavra, né? Que não pode, né? Eu sou louquinho. Eu sei, dogão. Eu sei, dogão. Eu sou louquinho. O treinador do Duna fazia o mesmo TBT com você. Mano, passar bem o pintão na sua cara, ó. Sua criança firma ausenta do caralho. Vai tomar no seu cu sem postura. Vai tomar no seu cu simpático do caralho. Simpático, velho. Eu não tô querendo ser simpático com você, não, certo? Eu só tô querendo te aloprar, maluco. Eu tô mandando mais de 50 live pics pra você. Não chega nenhuma porra de uma live pics, velho. Você tá pegando dinheiro da puta da tua avó que tá enterrada? Não. Primeiramente não, parceiro. Eu trampo, certo? Eu trampo na 25 de março, certo? Eu sou trabalhador, filho. Eu sou trabalhador. Você vai fazer um comédio, seu fimose. Fimose o quê, velho? Fimose o quê, parceiro? Nós é da correria, cara aí. Nós faz o pão de cada dia pra minha família, certo? Você tá querendo perrecar na minha, maluco? Falando que eu sou filho do Robinho. A sua live, cara aí. Faz favor, maluco. Você é fio do Robinho mesmo, xará? Fio do Robinho o quê, parceiro? Vai fazer uma coisa na vida e só fica sentado nesse PC, velho. Você é zero foco, velho. Por isso que ninguém te acompanha, velho. Você é um bosta, velho. Você é zero foco. Ô, moleque, com todo respeito, arranca o boné aí, mano. Cadê a sua mãe, mano? Não, velho. Minha mãe tá dormindo. Eu vou fazer ela acordar no seu horário. Chama a sua mãe lá, velho. Meu cabelo é ruim, dogão. Eu tenho que cortar o cabelo, parceiro. Eu só tô gastando dinheiro com você, velho. Já tô perdendo a linha já de gastar dinheiro com você, velho. Oi, Kino. Deixa eu passar uma visão pra você aqui. Você trabalha na 25 de março mesmo? Trabalho mesmo, cara. Eu sou camelô. Mas você vem do quê? Chapéu, boné? Eu venho do boné, venho do chapéu, venho do roupa e trabalho na Avenida Paulista. Não sei se você conhece. Conhece? Conheço, caralho. Eu trampo lá todo dia, parceiro. E você trampa todo dia? Trampo, sábado e domingo, né? Só que, tipo assim, nesse dia não tava ruim, porque eu tava meio doente. Você trampa só sábado e domingo? Aham. Calma um mês, já vou desligar já. Mas aí, Doug. Para, mamãe. É isso que eu tenho que fazer, velho. Para, mamãe. Trampo todo dia, só sábado e domingo. Ô, moleque, deixa eu passar uma visão pra você, mano. Passa uma visão pra você de cria mesmo, cara? Pode, pode. Não, minha mãe não, minha mãe vai brigar com você, velho. Ô, ó, vagabunda! Ô. Ô, piranha! Já vou, já vou, já vou, já. Deixa eu ver, deixa eu ver. Filma a sua mãe aí, parça. Não, você é louco, os caras vão fazer corte. Não vai, parça. Filma a sua mãe aí, Chará. Não, Doug. Você já viu minha mãe, parça? Você conhece minha mãe, porque eu não posso conhecer a sua mãe. Não mordo, não, Chará. Calma aí, calma aí, meu. Eu já vou, eu juro pra você. Filma a sua mãe. Eu juro, eu juro, eu juro pra você. Eu já vou, já. Filma a sua mãe aí. Não, Doc, você é louco, não, velho. Filma a sua mãe. Os caras já estavam falando que eu era o filho do Robinho, velho. Você é louco, eu vou mostrar nunca, velho. Na próxima live eu posso mandar, né, velho? Porque eu só tô gastando dinheiro com você no momento. Mas é aquele dia que seu pai tava gritando com a sua mãe? Oi? E aquele dia que seu pai tava xingando a sua mãe? Ele não fez aquilo que eu tô pensando, né? É louco, parceiro. Eu conheço os parceiros, né? Ah, e se ele relar na coroa, já em bigoda. Tá ligado, cara, é responsável. Fechou então, Fiota e o Robinho. Tamo junto, forte abraço pra você, entendeu? Forte abraço, forte. É, não é, caralho. Eu meti o pé aqui, Dagão. Por que você vai meter o pé, parça? Ah, minha mãe tá pericando na minha, né, carinho? Mas só a mãe tá com você pra dormir agora? Não, dormo sozinho, Dagão. Não, mas só a mãe fala assim, como você chama, pai? É João. João, 11 horas. Tá na hora de neném dormir. Ai, custo de manhã, carinho. Hoje eu nem fui pra escola, parceiro, que eu tava com... Filho do Robinho. Fechou, Dagão? É, no ar, vai com Deus, hein, pai? Fechou, amanhã eu vou te mandar live pics. Vamos ver então se você vai fazer 20 lives aí. Porque eu só tô acompanhando você falando que vai fazer live e você tá com mó zero foco. Você é meu fã, parça? Sou, cara, e tô te acompanhando desde o Free Fire, louco. Só que eu não mandava live pics, né? Quando eu tava trampando, agora que tu começou... Você assistiu eu quando eu tava na Laude? Hã? Você assistiu eu quando eu tava na Laude? Não, e depois quando eu fui da tropa, você assistiu? Assistia, Karen. Tô assistindo... Se perdeu no personagem. Ah, mano, já ficou aí, ué... Já fiquei logo nervoso, cara. Eu já fiquei nervoso, cara. Tá rindo do quê, Murilo? Ah, fechou, mano. Não gancou eu? Nice, vagão. Nice, vagão. Dá pra ver que é bem esse tipo de amizade que a gente tá construindo mesmo, tropa. Tá ligado, tropa? Dá pra ver que é bem esse tipinho, mano. Agora, o que ele faz, tropa? Ele gancou os outros amigos que ele tá conhecendo pra ele ganhar porcentagem em cima dos caras, mano. Eu sempre soube, cara. Eu escolhi o ciclo errado de amizade, cara. Que merda, cara. O Dona no chat. Esse Murilo é muito falso. Ô, Dona. Chega aqui, Dona, no meu quarto aqui. Pra nós falar sobre ontem. Ontem à noite foi uma loucura, tropa. Ó, você tava aí. Ô, Dona, trai a Jari também. Trai a Jari aqui pra cima, Dona. Ah, mano. Ah, tropa. Vou perguntar pro Dona se eu posso falar o que rolou ontem. Ai, Yuri. Quer bebejinho comigo? E aí, mano? E aí, Jadinha? E aí, Dogão? E aí, Dogão? Ontem foi da hora, né? Foi muito da hora, mano. Se ela cagar aqui... Senta aí, Dogão. Sete aí. Vem, Jadinha, vem. Vem com o titio, vem. Colinho titio. Vem, colinho titio. Ah, Jadinha. Fala, o que você queria? Senta aqui, Dogão. Ela quer muito cagar aqui. Ela vai cagar muito aqui, tá? Se ela cagar aqui, eu juro... Pode querer. Não, não tem problema, cara. Suave, parça. Não tem problema. Trapa, se ela cagar aqui, vai começar uma guerra de merda, não sei o que, cara. Eu juro, cara. Ela vai cagar. Cara, eu juro que eu vou pegar a bosta e vou esfregar no seu. Não tô com o parça. Então eu vou descer ela? Hã? Não, deixa ela com a vontade, parça. Não, deixa ela com a vontade, tadinho. O meu tapete já foi pra fora. Eu coloquei em cima. Não, bizarro. Ô, dona, chega aí, irmão. Fala aí. E a noite de ontem foi da hora, né? Foi da hora. Vamos falar o que aconteceu? Mas se você começar a forçar, você vai... Mano, posso deitar no seu quarto? Eu tô cansado. Não. Não pode? Não, meu quarto é ocupado. Eu ranquei a televisão, ranquei as coisas tudo lá em cima. Não, mano, tem problema. A Jade veio como? Ela pediu um Uber sozinha e veio? O quê? Não, a mãe dela veio trazer mesmo. Quem é a mãe dela? Bianca. Ah. Ela só trouxe e foi embora, tipo, do nada. Ah, eu vou viajar duas horas, vou deixar o cachorro com o meu ex. Vou embora? Ué, eu sei que, tipo assim, eu vou te explicar, tá bom? Eu não tenho muito contato, então eu não converso, tá ligado? E deixa eu te falar. Tava cortando, tem que tomar cuidado, estão invadindo sua casa, ligado? Por quê? Porque eu tava cortando o cabelo, cuja abriram a porta, não cagou não. Abriram a porta e saíam entrando. Eu nem conheço a pessoa. O quê? O quê? Vai ser bizarro, vai ser bizarro. Família, posso falar o que aconteceu ontem? Oi, oi. É? Ontem eu tirei uma foto. O que me mandaram hoje? É a foto? Não, me mandaram um bagulho hoje, se liga. Dona, deixa eu mostrar? Não, tá bom. Irmão, por favor. Dona. Falou. Dona. Deixa eu ver como eu fiquei. Deixa eu ver como eu fiquei. Se você mostrasse... Eu não vou mostrar, eu juro. Você vai arrumar um... Eu não vou mostrar. Você vai arrumar um biopso da cabeça. Eu não, eu juro. Eu não vou mostrar, mano. Yuri, eu vou ficar muito puto com você, viado. Para, cara. Aqui, cara. Aqui, cara. Eu vou no quarto resolver umas pendinhas. Tem quarto, paizão. É, começa. O quê? Mano, morde mais uma vez esse lábiozinho, viado. Mano, que raiva que eu tenho de você, viado. Você sabia, né, tropa? Mordi o lábio, você tá vendo como ele já ficou, né? Então, ou seja, foi foto. Manda os vídeos pra neve aí, tropa. Quando de banca vai fazer, irmão? Eu falei de duzentos e... Ó, nós vamos fazer um projeto do mil ao dez mil. Duzentos e cinquenta de cada hoje. Reais. Eu não vou fazer banca de duzentos e cinquenta reais na minha live. Cara, tu perdeu a nossa vida mesmo, cara. Ele falou que o meu pai vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com ele, cara. Cala a boca. Bizarro, cara. Cala a boca, cara. Só deixei dando mal da família dos outros. Irmão, rapidão, pra bater até pra lá. Quando acabar a live, vamos sair hoje? Hã? Vamos sair hoje? Cansadão. Tá. Hã? Hoje eu tô cansado. Hoje eu tô com um tanque, dor de cabeça. Manda os vídeos aí pra neve, tropa. Vamos começar o react, mano. Oi? Não quero ver Flamengo nem Corinthians, não. Odeio esse time, mano. Eu finjo que não percebo, mas tudo está sendo observado. O esperto se faz de bobo pra ver até onde o burro se faz de inteligente. Tira isso, cara. Tu é mongol, viado. Calma aí, cara. Por que que os caras... Mó. Você vai tirar ou não, caralho? Que isso, cara? Foi quando ela tava esperando o Uber dela, cara. Ah, então ela veio pra cá? Não, cara. Foi tipo assim. E ela deixou a Jade, certo? Certo. E aí ela tava esperando o Uber pra voltar, cara. Entendeu? Eu não tive contato. Você viu que eu não tava na foto, tá ligado? Não, tropa. Porque tipo assim, ó. Quando ela veio, não foi o dono que recebeu ela. Foi o Muriloso e o Shark. Não foi? Eu só peguei a cachorra, tá ligado? Eu não tenho contato mesmo, velho. Mota aí. Ela tá começando a fazer merda. Para, rapaziada. Cortou essa zezéia, acabou de apitar uma mensagem no celular. Só não vai muito pra trás com as a Jade, então você tem que tomar cuidado com o cenário, tá? Vem, Jadinha. Vem, bebê. Não, parece que você não sei o react aí. Não, tadinha, né? Vem. Vem, mais titio. Ô, velho, para de falar assim, mano. Eu não sou o pai dela. O pai dela é você. Eu sou o papai dela. Eu sou o titio. Dá pro titio. Vem, titio. Ô, bebê linda, né? Olha o react. Cachorro bonito, tropa. Quem cuida, curra. Olha o cenário onde era. Olha o cenário onde era. Não vou falar nada. Foi da hora, né? Que eu parei. Manteve a postura, Dogão. Manteve a postura. É isso que eu gosto de ver. Streamer Yuri entra no Roblox e acaba soltando um verbo inadmissível. Me respeita, rapaziada. Me respeita que eu gosto. Eu como é de doze. É de doze. Ei, Nelê, beleza? Isso não é brincadeira, tropa. É meu amigo. Sim, mas isso não é brincadeira. E por que eu falei esse áudio, mano? Aquele áudio era do quê, cara? Que áudio é? Eu falando que eu como de doze é o quê? Era o quê, tropa? Alguém consegue achar o clipe original, cara? Porque se enforçar essas coisas pesadas e os outros ver, queima minha imagem, os caras têm imagem ruim em mim e eu não sou nada disso que vocês querem mostrar para os outros que eu sou, tropa. Eu sou um cara 100% educado, focado no meu trabalho, gosto muito das pessoas, ajudar as pessoas. Raio da Lulu. É nóis, Lulu. Obrigado, viu? Tudo de bom para você, viu, Lulu? Primeiro que eu não pego mulher. Eu gosto de homens, estou começando a gostar de homens e eu acho que vocês têm que me respeitar. Esse é meu estilo e é o que eu gosto, tá bom? Cheguei, dogão. Mereceu. Por quê? Hã? Me chamou de estudado e gay. Eu não chamei, cara. Você jura por Deus? Mano, que cheiro de Higgler que está aqui, cara. Está com muito cheiro de Higgler. Você passou neve hoje. Não taca muito. Tem a cachorra aqui, cara. Isso é urgente. Primeiro que eu não pego mulher. Eu já vi esse vídeo, eu juro. Você quer mandar mais uma vez ou só baleia? Você quer mais uma vezinha só? Porque olha a carinha dele, tropa. Meu Deus. Deve comer tanta mulher. Deve ser tão feliz na escola, né? Muitos amigos, né, Júlio? Tomar no seu cú, moleque. Vai jogar seu Fortnite, ô. Estrupiço do caralho. O que tem de Fortnite aí, filho? Ô, caralho. Ligaram nos peitinhos desse aqui, alemense. Já que você deu a ideia, eu fiquei curioso. Tá molhando, né? Ah, vou sugestão. Vou levar suas manzinhas aqui. Tropa, eu não estou forçando, cara. Eu não estou forçando. Ó, o Shaq, olha, eu fui no shopping com ele. Ele comprou as roupas, tudo, pá. Pegou o correntone. Ele estava, mano, ele estava brecado, mano. Sabe o que ele falou? Iura, eu não quero ir mais, mano. Eu estou começando a ficar nervoso. Eu falei, vai, irmão, vai. Ele, ah, mano, mas agora ela está brigando comigo. Olha lá, você já sabe o que é, né, tropa? Eu falei, não, irmão, vai, velho. Vai ser legal, mano. Ele está aqui, tropa, a atuação dele, ó. O peitoral deste senhor, opa. Nossa, é um meio avantajado. Ô, viado, imagina a vergonha que ele não ficou, viado. Ele ia ficar muito puto. Mano. Ainda bem que não foi comigo, viado. Você ia falar o quê? Uma muita, muita aí. O que é isso, cara? Ah, não. Você mutou, né? Não, cara. Você está forçando. Eu não mutei, cara. Você está forçando. Você mutou, né, cara? Não, mutou. Você mutou ele. Eu mutei. Você mutou ele. Olha, ele choqueou. Não, 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 não. Pai, menino, você não entendeu o que ele falou? Eu não mutei, irmão. Você está muito fã, cara. Você está muito fã. Você vai para o seu lado, hein, meu? Mentira, irmão. Eu mutei sim, cara. Matheus, cuidado, fica abrindo a porta toda hora. Por quê, cara? A porta está caindo o negócio, cara. A gente vai cair e passa o negócio lá atrás. Pega. Mas que porra é essa, cara? Vai tomando o cu, cara. Pô, ninguém é criança que não pode ficar vendo gatinho. Salva a vida, não, tropa. Fecha a porta, Matheus. Ô, Matheus, traga um pouco de água para mim, irmão. Me respeita. Me respeita, rapaziada. Me respeita, que eu gosto. Eu como é de 12. É de 12. Me respeita. Aqui, tropa. Está aqui o sentido do clipe, cara. Eu jamais saio... O porquê que eu falei? Eu como é de 12. Eu como de 12. Por quê? Veio 6 e 6 para mim, que é 12, cara. Rapaziada. Me respeita, que eu gosto. Eu como é de 12. É de... Tomar no cu, porra. Agora vocês pegam, um vídeo nada a ver, entra num jogo de criança, que é o Roblox. O meu priminho de 6 anos joga aqui, no tropa. Imagina se ele entra, ele escuta isso e fala... É a voz do Yuri, do primo. Eu rio, mano. Eu só gosto de Minecraft e Roblox. Urgente, Yuri. Para de mandar! Para! Cinco deus atrás. Se o centro estiver forçado, eu juro, eu juro, cara. A gente vai se empuzetar. Para de mandar! Eu não quero ver, pessoal. Eu não quero ver. Nas oncinhas, nas oncinhas. Tomar no seu cu, vai, Yuri. Se forçar, eu vou forçar, mano. Vou falar. Vou falar agora. Foi no dia que você forçou. Dois dias depois, você me ligou pra gente parar de forçar, entendeu? Você sabe que se nós não tivéssemos feito aquele combinado, eu estaria falando tudo o que aconteceu ontem, né? Porque o mundo foi incrível pra mim. Yuri, deixa eu te falar. Tem gente mal educada que está torcendo o nosso regresso, cara. Nossa, a cidade é linda. Querendo ou não, inveja a galera. Entendeu? Você me acompanhava desde a época do Free Fire, né? Cara, muito tempo. Desde quando eu era da tropa? Mano, eu sei que você nunca foi da tropa, mas dá mal de viado. É, porque eu tava... Ah, tadinha, mano. Beleza, dogão, vamos pra cima. Rapaziada, segue nós aí, tropa. Deixa o like. Deixa o like. Eu não tô forçando, tropa. Quando envolve sentimento, a gente não pode brincar com as coisas, cara. Calma, dog, calma. Eu sei que chegou mais uma mensagem aí. Já que eu vejo. Calma, irmão. Rapaziada, pra acabar esse assunto, que não para de apitar a mensagem, cara. Quando envolve sentimento, tropa, é foda brincar com essas coisas, mano. Eu já passei por isso que ele tá passando. Graças a Deus, eu não passo mais por isso. Porque assim, foi uma fase que eu consegui abduzir ela, sabe? Eu consegui, cara. Consegui. Assim, tropa, por favor, para de mandar esse exílio dele. Ô, velho, fala a verdade. Você sofreu, velho, quando você terminou? Mano, pior que no começo, não, dog. Depois eu fiquei um pouco... Não, depois eu fiquei um pouco tristão pra caralho. Mas, tipo assim, eu fiquei porque... Então, tropa, não brinca mais com essas coisas do dono, cara. Por favor, é por mim, tropa. Só pra quem é meu fã, mano. Deixa eu ver a mensagem, mano. Eu não vou mutar, eu não vou ler. Pode parar, por favor. Deixa eu ouvir o áudio. Cara, de verdade, cara. Que cachorro bonito, cara. E bem cuidado, cara. Sem forçar. Sem forçar. Tá ligado? Não, sabe que eu forço? Mano, é que cachorro... Mano, é isso, mano. Com um brilhinho na cara. Não quer ir, ó? Não, ele não. Nossa, mata cachorro. Vai, ó. Nojenta. No cu. A polha dá um porra, esse pedaço de pelo, cara. Isso aí é um pedaço de pelo, cara. Você quer apostar? Aquele cudo tá caindo aos pedaços. É, a rádio... Esse cachorro de merda, se você não der comida, ele não come. Ele passa fome. Tem que dar comidinha na boca. Sabe o que é esse cachorro de viagem? Já, olha, vai te nele da fígado, da osso, da coração. E é isso. E ela se alimenta assim. Por isso que tá toda acabada aquela cachorra. E fede a pênis aquela cachorra. É, esse cachorro cheira bem, né? Calma aí, gente. Acordei a escovar o dentinho dele, dentinho dela. Que agora ela vai papar comigo. Tomar no cu, xará. Sujeito homem, xará. É que não sei. Mano, maloca é maloca que nem eu. Tem pitbull, tem rottweiler. Não tem pedacinho de pelo não, irmão. A sua mãe tem um poodle, que ela tem um vestido roxo. Cadê você, maloca? Preta, macaca. Ai, tá filmando? Ai, que medo! Ai, que medo, um delas! Placa. A placa que o senhor tirou. Feia, macaca. Mas vamos mostrar pra polícia? Vou. Vou. Macaca. Vou mostrar. Vou mostrar pra polícia. Preciso, macaca. O senhor tá assustando a minha filha. O senhor tá assustando a minha filha. Minha filha é como criança, tá viu? Tá, vamos ter que tomar macaca. Calma, filha. Sua vagabunda! Sua vagabunda! Macaca queimeu o peru, vagabunda do caralho. Você fala isso na minha frente, mano. Sua, cara. É um homem? Cara. Quê? Cara! Já me de novo. Ai, que medo! Cara, é um homem? Homem. Sua vagabunda! Sua vagabunda! Sua abusada! Sua vagabunda! Sua vagabunda! Pedófilo do caralho. Pedófilo e racista, mano. Lixo do caralho. Parece humoriloso, rapaziada. Não brinca essas coisas, não, cara. Porque pessoa que nem esse cara aí, mano, eu não gosto da agressão, cara. Mas se eu e o dono pegam na rua, o que que nós faz, dona? Esse cara é racista? Nossa, nós é uma. Isso que é um vídeo, mano. Por que que é um vídeo desse? Não bomba, mano. Só os forçados que bombam, mano. Tomar no cu, cara. Que porra que é essa, Delta? F***. O cara falou que ficou 30 minutos com like assim, mano. Um bigode. Que porra é essa, cara? Tudo que te pedi hoje... Eu me divirto muito vendo isso. Eu tô com card check, pô. Eu tô com card boy santa, caralho. Tomar no cu, caralho. Eu prefiro que vocês mandem um vídeo meu e do Robinho forçando pra me denunciar e acabar com esse tipo de vídeo do que ficar mandando esses vidinhos seus, cara. Calma que eu fiz um arrozinho no pescoço. Tomar no cu, moleque. Que porra é essa que você mandou, cara? Oi, Yuri. Hã? Esse TikTok é seu, irmão? Hã? Esse TikTok é seu? Não, por quê? Por quê? Sugestão pra você, Adelio. Como assim? Tá esquerda aí, mano. Troca o TikTok depois, irmão. E aí? E aí? Como que faz pra não aparecer mais sem forçar, irmão? Eu não quero ter apareceu na minha live, eu juro por tudo, cara. Não precisa ficar estampando, cara. Cara, tira isso, cara. Cara, para de forçar, cara. Vou te jogar na cana e te dar muita peso, velho. Tuduga, vem aqui pro seu tegrão. Ô, Yuri, mano. Ela tá de lá, lá. Ela gosta de lá, lá, que nem isso, uma louca. Cara, você citou o nome da minha mãe e falou com um pau na mão, mano. Você tá insinuando que a minha mãe tá com um pau na mão, xará. Tomar no seu cu, seu merda. Vai tomar no seu cu, vira de bosta. Ah, é tapioca na mão, não é piroca na mão, cara. Que porra, que é isso, que é isso, cara? Tá piocando a mão, cara. Puta que pariuca, que porra é essa, mano? Tomar no cu, caralho. Isso que é um vídeo, irmão. Isso que é um vídeo, caralho. Sem uma forçação, sem mostrando mulher de ninguém, mostrando nada de ninguém, mano. Isso que é vídeo, caralho. Tomar no cu, caralho. E as lives, nada ainda. Esse 27 deve ser aqueles do TikTok, que só vê videozinhos de merda forçado, que pensam que eu não faço live, cara. Daí, você exclipa uma coisa de bosta, ele vê, se baseia como se eu fosse um merda pra sociedade, um escroto, um lixo, cara. É bem o seu tip, irmão. Se você tivesse um, que você se banida agora, seu pedaço de bosta. O que você tá flodando, hein, Murilo, meu parceiro? O que é isso, gordo? Tá um peixe, que eu encontrei ele jogado no mato lá que fizeram a pescaria. Eu tava fazendo soltura dele agora. E foi! Olha lá, ó. Aí, ó, acabei de resgatar um peixe, que eu encontrei ele jogado no mato lá. Olha o humorzinho do Murilo, cara. Que humorzinho lixo, cara. Com certeza que tá brisado no pódio, mano. Ô, Murilo, sabe o que é mais bizarro, cara? Mano, não vou nem falar nada pro Murilo, cara. Como chama aquele humor, aquele humor pesado, humor chato? Humor negro. Humor escuro. Como assim, Legão? É um humor obscuro, se não me engano. Você tá falando que o Murilo é um humor negro? Não! Ó, cara. Vocês entenderam o que ele falou, tropa? É ácido, também tem, também, tá ligado? Humor ácido, mano. Era esse, cara. Não, mas tem humor obscuro, cara. Ô, Delta, ele não tá falando que o Murilo é o quê, não, Delta. Não vem forçar, não, Delta. Ele só falou que o Murilo tem um humor negro, cara. Agora, o porquê, eu não sei, cara. E eu nem sei se existe isso, cara. Pegaria a Raja, você é retardado, Samuka. Você é doente. Ex-de amigo meu, nem converso. Pelo amor de Deus. Ex-de amigo meu é homem, achará. Não, até a Bia, pra mim, a Bia é homem. Isso que é parceira. Caralho, que saudade desse casal também, unidos e juntos, mano. Assim como eu tenho saudade do casal Dona e Bianca, mano. Eles eram tão lindos juntos, mano. A Dona e a Bianca. Sério, cara. Que casal fofo, lindo, quando fazia live junto, mano. Meu Deus, cara. Que bizarro, mano. Assim como eu tenho saudade também de ver coisas juntas. Do Yuri e da Raja. Era um casal muito lindo esses dois, gente. Era tipo a tampa e a marmita. Os dois se completavam. Sente ele. Quem te ajudou? Quem te ajudou? Muito lindo esses dois, gente. Era tipo a tampa e a marmita. Os dois se completavam. Sente ele. Ô, tuca dura! Tuca dura no caixão? O que você tá falando aqui? Eu sou abusado! Tomaram o seu cu... Deve ter com viadagem agora, ó. Eu fiz uma agência... Vamos. Tá certo, cara. Fiz uma agência pros dois, cadê pega e eu pega na minha arma? Com todo respeito, cara. E se ficar também, não é da minha conta, cara. Ah, mano, né? O projeto já vai acabar. Por favor, não tem mais a internet. E as lindas muda torta, e as lindas muda torta, e as lindas muda torta, cê tô tanto na minha pica de cargo na minha pirão. Viado, é a voz do Lula cantando, viado. Que porra é essa, viado? Yuri, senhor engenho? Ele já sabe, né, Dogão? É buquetão. Já sabe o quê? Mas vão chicotar, tá nas minhas costas, né? Já sabe, Dogão, vou te escravizar. Cara, aqui foi porque, olha o que ele falou pra mim, tropa. Porque ele falou, senhor, eu tô fazendo muita horda de cassino, cara. Cê tá me escravizando. Falei, Muriloso. Falei, Muriloso. Cê tá em live, cara. Essas coisas não se fala, cara. Não é nem brincadeira, cara. Meu Deus, mano. Patrão, mas cê não pode falar isso, patrão. Hã? Cê não pode falar isso, patrão. O funcionário número dois? Número um. Número um, né? Ele quer ser o zero e um, né? Só porque ele pegou a casa com dois chuveiros, o quarto com dois chuveiros. Ele pegou, tropa, um lugar pra ele fazer só live pra ele. O quarto dele não tem IPC, porque ele recebe visita. É, de boa. Visita que tem? Hã? Visita? De quem é em chat? Cara, foi um vídeo só meu, mano. Não fique colocando esses pedaços de sanguessuga no vídeo, mano. Com todo respeito, dona. Com todo respeito. Com todo respeito, cara. Eu não tenho nada contra. Não tem como colocar só você no vídeo, velho. É nóis que dá hype, caralho. Aí, você foi engraçado. Nemém é um joguinho, ó, neném. Ei, titio. Ei, titio. Só pegar ela, cara. Ela morde? Não, porque não. Ela não morde, cara. Ela não morde, cara. Ela não morde, Yuri, cara. Até é burro, cara. Jardinha. É boa. Colin titio, ó, tá? Vai sair lá de com ela, velho. Vai embora. Aqui, bebê. Tem aí, filho. Tem aí. A minha cat mordeu, eu acho. Como que ela tá aqui, mano? Sabe que é show do caralho? Fala direito com a minha filha, cara. Se cagar no meu chão, vai comer. Fala direito com ela. Se cagar no meu chão, vai comer. Sua mãe. Minha mãe é o quê, cara? Morto. É. Ô, Bito. Você disse que queria se tornar ocague, não é? Então, salvar você significa salvar o mundo. Isso é superação, mano. Dê o seu melhor, Alvito. Isso que é superação, caralho! Hokage é coisa boa ou coisa ruim, tropa? É o bando deles, tá ligado? Naruto, o Zoro. Todo mundo é da Hokage, entendeu? Mano, o cu, caralho. Hokage é o líder, o animal. Hokage é um cara que é o líder. Irmão, você acha que eu entendo alguma coisa de anime, cara? O Hokage é mais forte que o Naruto, tropa? Hokage não é isso, cara. O cara, o Delta, acabou de falar que o Hokage é o líder. Hokage é tipo uma... Vamos supor, a BD-Y. A BD-Y ama a Hokage, entendeu, parça? E eu sou o Luffy, do Onipice. Você é o Luffy? Luffy! Ah! Meu aniversário hoje, Yuri. Te amo. Manda salve, rapaziada. Com todo respeito, mano, a gente resenha bastante, mas hoje é aniversário do Jota Félix, mano. Se vocês puderem parabenizar ele, mano. Parabéns, irmão. Beijão pra você, tudo de bom. Nossa, que cheiro de cachorro sujo, mano. É, tudo de bom pro ser, irmão. Deus te abençoe sempre, viu, irmão? Rapaz, não manda se mata pro moleque, mano. Vocês não sabem o que o moleque tá passando dentro de casa, mano. Vocês não sabem a vivência dele, cara. Se ele tá sozinho, se ele precisa de um ombro amigo, mano. Tomar no cu, mano. Fimoso que eu tô putinha. Fimoso que eu tô putinha. Fimoso que eu tô putinha, caralho. Fimoso que eu tô putinha, caralho. Tomar no cu, Yasmin. Yasmin é a minha melhor DM que tem. A melhor, tem que dar a banca pros ADM ainda. Ela veio toda lindinha, toda maravilhosa, com a maquinha queimadinha, toda bem gostosa. Eu fiquei muito louco, ela descendo no chão. Mais, 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 mais. Ela veio toda lindinha, toda maravilhosa, com a maquinha queimadinha. O animal, tá? Que podem tirar de contexto. Não, os caras, vai forçar sempre. Que macaco posturado, viado. Vai tomar no cu, caralho. O parceiro também era posturado, viado. O cara também era posturado, viado. Macaco posturado e humano posturado pra caralho. Vai tomar no cu, porra. Postura gera postura, família. Respeito gera respeito, mano. Respeito não se compra, se conquista, entendeu, Xará? Tomar no cu, porra. Tomar no cu. Tá obra-prima junto. Ih, olha, o que ele tá vendo lá? A toa é de mulher. Eu acho que não. O que é isso, caralho? O cara tá me louco, maluco. Ô, rapaziada, não tenho mais medo do Yuri, não, viado. E, maiquinho, ô, eu percebi, mano, sabe o que, viado? Eu, mano, é que ninguém dá nada pra mim, viado. Ô, eu sou forte, mano. Eu sou forte no mu, viado. Sério mesmo, mano. Você não tem medo de mim, ou não? Você falou que você vai me bater? Eu não tenho medo de você, parça. Mas você não tem medo de mim. Você tem que me respeitar só, parça. Você não encosta em mim. Você tem que me respeitar, parça. Não encosta em mim, parça. Senão a luta eu já quero cancelar, eu não quero o Gabo, não. Eu quero você, parça. É, tem BTzinho quando você jogava a bola. Lobruzeira Pelão. Família, ontem, né, Pim? Cala a boca, cala a boca. Assiste o vídeo aí, mano. Assiste o filme aí. Ontem. Você nem viu, já tirou, cara? Quer mais dinheiro, Yuri? Para, Deus. Perdei na linha. Viado, lembra quando você foi pegar o filme pra mim? Não lembro de nada, Yuri. Não lembro de nada. Tava muito charrado, velho. Lembro de nada, velho. Só me lembro de acordar me cagando, velho. Que aquilo... Você só acordou se cagando? Você também falou que tava com dor de barriga? Não, eu acordei me cagando. Mas eu lembro de tudo, cara. Eu lembro de tudo também. Hã? Eu lembro de tudo. Caralho, tropa, ontem foi muito foda. Eu não posso falar, tropa. Que noite fudida, cara. Foi uma f... Caralho, mano. Ontem foi uma fudição aquela noite, cara. Que delícia de noite, cara. Com pessoas importantes, mano. Força mesmo, cara. Força mesmo, abusado do caralho. É por isso que seu titio vai te dar um chacinho de piroca. Eu não ligo, mas agora eu não falo, mano. Você vai sentar pro seu titio essa noite, mano. Só que é Austrália, os caras que são bandidos. Eu gosto disso! No cu, caralho. O Jamaya logo é tudo, mano. Mano, tem café? Tem não. No cu também é... Puta puta. Ah, cara. Viado, né? Viado, né? Viado, viado. Tapa, 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 tapa. Pô, quando que vai ser a bola de ouro, viado? Amanhã. Sério? Literalmente amanhã. Sério? Dois e meia da tarde. Jura por Deus? Não, geralmente não juro, mas é verdade. É amanhã, tropa? Quanto vai sair a bola de ouro? Caralho, mudaram agora, viado. Mudaram agora, irmão. Mudou, né? Igual ontem. A gente bebeu, né? Caralho, tudo sabe falar de ontem, mano? Não, não, não. Ô, viado, preciso dar uma descansada. Vou lá no seu quarto, morou? Hã? Preciso dar uma descansada. Pode ir lá? Pode ir lá? Opa, vai lá. Vai lá, Tocão. Vai lá, por isso que eu conto umas histórias de que aconteceu. Não, cara. Família, eu juro, cara. Para de forçar, Yuri. Caralho, cara. Cara, o que tem que você tá falando no meu quarto? No meu quarto não tem nada, cara. Só vai ter um monte de negócio de televisão em cima, porque a tia veio aqui limpar hoje e o cara veio andar manutenção em casa, troca, o que aconteceu? A minha televisão, ela caiu. Como ela caiu, a tela deu uma quebrada, joguei em cima da cama. Ou seja, no meu quarto, tá um monte de bagunça na cama, então não tem como descansar, né? Por que você falou isso? Não, mas eu posso, tipo... É que tá muito quente aqui. Eu posso deixar a porta aberta, então? Hã? A porta aberta? Pode. É porque a Jade vai pra lá. Daí tem escada, né? E se ela cair. Não dá. Vamos pra Campinas, cara? Mano, eu tô parindo. Tem um parque aquático fodido lá. Cara, tem, viado. Mano, sabe um bagulho que eu tenho vontade de conhecer? CPN, viado. Certo? Mano, muita vontade. Mano, no bruxo era pelão. Mano, eu até iria, mano. É que vocês eu quadrei nele, a gente brigou. Mas é assim, Nogan, sabe o que eu tenho vontade? Fazer botox com uma doutora boa. Botox? Ai, entendi. Ai, enquanto ela aplica na minha boca. Tipo assim... Cara, eu tô com muita vontade, sabe do quê? Hã? Cara, você é patrocinado pra trás. Você conhece alguém que tem patrocínio? Mano, eu não conheço, mas eu sei... Eu conheço. Eu conheço. O pessoal... Quem? Eu conheço. Quem? Eu já vi ela algumas vezes. Quem é? Ela me chama. Não sei, não sei. Hã? Ontem eu tava com uma doutora. Tava. Que engraçado? Hoje eu tô com uma patrocinadora. Sério? Ontem eu tava com uma doutora bebendo no mesmo copo. Tomar no cu, caralho. Tomar no seu cu, abusado do caralho. Mano, eu não acredito em comer mais você. Ela tá na live. Ela é boa, cara. Rapaziada, para de ficar fraudando esses nomes, cara. Posso banir, dona? O quê? O ADM, muta essa palavra, cara. Fala aqui, irmão, para parar de verdade, cara. Tipo... Pessoal, sério, para aí, mano. Tipo, eu tenho mais contato mesmo, velho. E é fake dela, tá ligado? Como que ela vai para ela voltar? O quê? Ela vai como? Ela. Eu pago um cara que, tipo, ele traz cachorro e volta com o cachorro, tá ligado? Ah, é um leva cachorro que eu pago? Ô, irmão, por que você não vai com nós hoje? Hã? Tipo, lá para casa, velho. Irmão, sem forçar, velho. Sem forçar. Eu tô muito cansado, cara. Eu não dormi hoje direito, cara. Posso dormir com você, então? Hã? Hã? Posso dormir com vocês? A cama tá com... Tá com a televisão, cara. Quer dormir comigo, cara? Ô, Dogão. Por que ontem na arca-resenha tava insano e você subiu para o quarto? Vou nem falar. Cara, eu não gosto de falar. Como pode ser, por favor? Tô meio reto, cara. Vai tomar no c**, caralho! Família, eu não tô apostando até agora, mano. Quatro dias sem apostar, cara. A minha tia, quando o início pegou, vou no réia. Vai, 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 vai. Família, quatro dias sem apostar, só apostando na live, cara. Não, hoje eu apostei. Eu não vou mentir, mas porque eu ganhei dinheiro da PAP, porque quando você aposta muito na dele, eu acho que você ganha setecentão, tá ligado? É, depois que vira o mês. Hã? Nunca vi isso na PAP, ligado. Não? Mano, eu não falei. Entendeu? É por causa disso. É literalmente por causa disso. Caralho, do viado. Parece que quando a câmera tava mais ruim, tava mais bonito, viado. Mano, que calor, dona. Ô, dona, pega um pouco de água pra mim, deixa ela com o titio. Ah, tio. Ah, não, não quer ficar aqui, tá chão, não. Ele não gosta de mim, a cara que tá, mano. Vou deixar ele aqui. Pode deixar. Se ela cagar. Beijadinha, não tem problema se ela cagar, cara. Não tem mesmo? Não, problema. Ixi, parça. Você tá vendo, né? Você não quer discussão que não teve nenhum outro dele ser mesmo. Deixa eu baixar aqui, né? Como tem que passar, que a porta tá zoada. Vem, Jadinho, vem. Bebê. Bebê, só não lave, tá bom? Tem um pedacinho de frango aqui, tá? O dono achava que ia ficar louco. A dona, quer dizer... Oi, vida. Não, Neném, vem. Oh, Neném. Oh, Neném. Vem aqui, vem. Vem. Chora, não. O tropa tá começando a chorar, o que eu faço? Meu Deus, mano. O cachorro dele tá com fome, cara. Oi, tão me ligando, mano. Vem. Oh, dona. Vem logo, caralho. Sou babá não, porra. Tomar no cu, mano. Caralho, mano. Oh, Neném. Que é, titio? Vem. Vem. Vem, Jadinho. Vem. Oh. Fica aqui, titio. Oh. Aqui, Jadinho. Oh. O que é seu cachorro, Tão? O negócio dela tá aqui, ó. Se ela cagar, se for cagar, vai ser aqui. Se ela cagar aqui e feder, dona, eu juro, cara. É só tirar depois, entendeu, parça? Deixa eu fechar a porta logo que tá com problema. Aí, piada, ela cagou. Aí, você recorde, tá? Vou lá embaixo. Tá bom? Quê? Tchau, filho. Que cagar em recorde, você vai lá embaixo? Mas já leva? Cara, tá de sacanagem comigo, cara. Vai, caralho. O cachorro tá com fome, mano. Peguei a linha pra ela, cara. Vai no cu, mano. Deixa eu achar daqui, viado. Porra de caralho. Só não deixa ela chorar, cara. Cachorro também tem sentimento, cara. Tá vendo, família? Por isso que eu não tenho cachorro, cara. Porque, assim, eu não vou saber dar o amor que o cachorro merece. Ele pega o cachorro, ele não cuida. Ele sai, ele quer ficar lá embaixo, conversar com os caras. E o cachorro fica aqui chorando, cara. O cachorro precisa de atenção, cara. E, cara, o Shark tá dormindo. E o Orié tá dormindo. Que cara que eu tô conversando? Meu Deus, cara. Ainda bem que a dona dá o amor que esse cachorro merece, cara. Dog, faz quanto tempo que você não faz um amor gostoso? Olha pra minha cara, irmão. Você acha que faz quanto tempo que eu ando gostosa? De pegar de ladinho a novinha? Faz quanto tempo que você não transa? Eu? Sem forçar. Um ano. Um ano? Eu sou virgem, cara. Não tô forçando. Não tô forçando. Você não é virgem, cara. Eu sou virgem. Já enfiaram a piroca no cê. Nunca enfiaram, não, Yuri. Olha o espelho dela, Vanda. Olha o espelho. Ele não enfiou, Paulo. Não sei lá. Quê? Hã? O que que você falou aí? É... Um ano? Não, tô usando. Não vou trazer. Tu consegue? Cara, que bizarro. Nice, dogão. Você é zica. Sabe por quê? Claro. Eu tô esperando me casar um dia. Você é zica, sabe por quê? Ou eu acho que eu sou gay. Ô, tira a mão de mim, porça. Você é zica, você não é mais virgem. Nem de pau, nem de cu. Você é zica, velho. Vem, irmão. Aqui, tá brincando? Eu não tô brincando, irmão. Eu vou comer o seu cu quando você estiver dormindo. Hã? Volta aí. Eu tô me sentindo incomodado com esse cachorro aqui. Pronto, falei, cara. Eu tô me sentindo muito mal, cara. Eu tenho cara de pai de pet. Aqui é maloca, mano. Filho. Ai, que dó, cara. Calma, ela é muito fofa, né? Cara, ela escuta que você... Vem, ninguém. Ela não gosta de mim, cara. E eu não gosto dela, cara. Ela não gosta de mim, cara. Ela não gosta de mim, cara. Urgente. Se for o meu pinto, você vai tomar banho, irmão. Para de... Ah, mano. Ah, mano. É tomar no seu cu, moleque. Tomar no seu cu, caralho. Mano, esse vídeo é muito bizarro, cara. Não, meu Deus, gente. Esse daqui é você? Esse sou eu. Esse daqui é você com essa roupa? Sim. Aí... Mas isso aqui é uma foto verdadeira. Isso é uma foto verdadeira. E como do nada virou isso? Não sei. Isso aí já não sou eu, parça. Esse moleque existe? Veada, ela vai cagar, velho. Esse moleque existe? Não sei. Ô, veada. Olha isso aqui, cara. O seu treinador isso aqui? Não, cara. Ah, foi mal. Aqui. Delta que mandou. Se você passar, eu posso também. Ô, Delta, você quer tomar ban, Delta? Você quer tomar ban, Delta? Eu sou merda. Eu não tô passando a D, rapaziada. Se alguém tiver passando a D, ou eu é a owner ou é a Yasmin, mano. Que agora tem como mod passar a D na live, cara. Tem como mod passar a D, pegou a visão? Então provavelmente é isso, cara. Mano, o mano. Calma, calma, calma. Vamos tirar comigo. Dê-lhe, dê-lhe. Dê-lhe, dê-lhe. Dê-lhe, dê-lhe, dê-lhe. Dê-lhe, dê-lhe, dê-lhe. Boa, mano. Aí, dê-lhe. Dê-lhe, dê-lhe. Dê-lhe, dê-lhe. Dê-lhe. Dê-lhe, dê-lhe, dê-lhe. Não tem gelo, tá? Isso me lembra de 2020, caralho. Mano, alguém manda um vídeo meu no campeonato, por favor, cara. Que saudade, cara. Dona, já para pra perceber, tipo assim, não querendo falar pra você, cara. Qual história que você tem no cenário de jogos, mano? Quem é o dono? Quem foi o dono no cenário de jogos? Um dos maiores criadores de conteúdo do Fortnite. Você foi um dos maiores? Foi um dos maiores. Maiores, top quanto? Qual foi as maiores quatro parcerias que você fechou na época do Free Fire? Na época do Free Fire? Não lembro, cara. Coca-Cola, BMW e Mercedes. Ha, ha, ha. Esquece. É. Você fechou com a BMW? Não. Hã? Não, é só em vídeo. Eu já fechei Coca-Cola. Já? Aham. Mentira. Eu juro por Deus. Alguém lembra, chat? É que eu arquivei as fotos, tem que achar, mano. Tropa, eu não quero saber se ela tá na live ou não, cara. O negócio, cara. Ninguém tá falando aqui. Eu tô vendo. Acabou de falar aqui, cara. Eu não quero saber se ela também tá, mano. Vídeo errado, Yuri. Por que vídeo errado? Dá pra ver quando é o vídeo certo, cara. Vai, esse é o vídeo certo. Que porra é essa, cara? Tomar no cu, mano? Never seen, never seen, never seen. Vai, rebola, vai, bruta, vai. Man, never seen, never. O que você é minha? Eu sou seu cachorro. Nossa, cara. Nossa, minha... O que que tem, irmão? Hã? O que que tem, bro? Cara, liberdade de expressão. Cada um vive o que você quer. Não, óbvio. Deus fez cada um pra viver do jeito que quiser. Sim. Para de ser assim, cara. De ser assim, chato, no que ele falou pra mim que é agora, tropa. Não, é. É o quê? Você falou, para de ser gay. Cara, você tá forçando, cara? Cara, você tá... Não, tá bom. Eu vou forçar muito agora, cara. Tá bom, ele não falou isso, mas ele falou que vai acabar o projeto, seu Murilo. Não, eu não falei isso, cara. Para de marcar aí, rapaziada. Cara, vocês podem se pegar à vontade, cara. Eu não ligo, cara. Rapaziada, marca não, mano, por favor. Marca o quê, cara? Tão marcando aí. Olha ali, cara. Para você ver que eu não estou forçando. Marca não, rapaziada. Por que vocês estão marcando esse negócio, tropa? Cara, eu estou muito com vontade de ir buscar a minha mulher para aparecer aqui, mano. Para vocês pararem de tentar acabar com mais um amor meu, mano. Com mais um relacionamento meu, mano. Eu fico puto, mano. Tem que você quase estar indo atrás. Tomar no cu, mano. Esse é o Pique, concorrência. Caralho. Tomar no cu, caralho. Cadê o meu lança, porra? Vai no cu, caralho. Irmão, não sei se tem algum problema. Essa água já te deu só uma lambidinha, tá? Hã? Você tem problema. Eu também lambi. O quê? Hã? Não, meu o que aí? A água. Ah, tá. Cara, está chapando. Ligar nos peitinhos desse aqui. Alemão. Ô, tropa, mas cadê? Não tem mais clipe do Shark? O Shark fez o quê, né? Ele não trocou a ideia com a mina? Ele não trocou um desenrolado? Ele não tentou encantar a mina? Qual que foi essa ideia, mano? Cara, não tem uma parte que ele desenrolando? Mano, pá, e aí, como você chama? Pá, faz o quê de sua vida? Não tem isso, mano. Só foi mostrar seta a vontade. Você é porgado, hein, Murilo? Você quer lembra? Um foi abusado, o outro dá na mulher e o outro é mais seta, porra. Tomar no cu, cara? Não, cara. O quê? Você na ilha? Mereceu. O que isso foi uma das forçadas aqui? Tava mostrando, tava mostrando. Cara, isso, eu não tava na ilha. Tá bom, cara, mas tava mostrando, irmão. E você falou... Eu fui andar de patinho com o Otoniel, cara. Tá bom, mas tava mostrando, eu não me lembro. Pede desculpa, cara. Desculpa por quê, Murilo? Porque é o que você falou, cara, que eu tava na ilha. Você não tava na ilha, tava mostrando, Murilo. Pede desculpa. E eu lembro de ver nos seus stories que tinha... Pede desculpa. Você acha que eu sou o quê? Só porque você é meu patrão, eu vou virar sua puta? Não, cara. Não vou pedir desculpa. Primeira vez que eu desrespeito o patrão. Não vou pedir desculpa. Muta aí, rapidinho. Ele é muito puta. Ele mandou eu mutar pra me desculpa. Ontem tava muito foda. Rapaziada, isso daqui vocês sabem quando eu falo, cara. Ou quando alguém faz brincadeira que não é brincadeira. Ou quando alguém me tira muito do sério, mano. Que é fazendo coisa pesada, cara. Porque eu nunca, cara. Eu nunca. Eu nunca na minha vida ia falar isso pra uma pessoa na resenha. Tipo, a pessoa gosta de mim, é meu fã. E aí eu falo, isso eu nunca tropo. Eu nunca. Eu juro por tudo, cara. Rapaziada. Cuidado com essa porta. Puxa, dona. Você tá me arrancando a paciência hoje, cara. Começando por esse cachorro, cara. Tá me arrancando a paciência. Eu não tô muito bom, cara. Esse é o bom? Então tá bom. Fala, gordo. Fala. Deixa a gente fazer a janta do meu namorado pra assistir salário. É seu fogote? Não, não. Primeiro a janta. E a louça, se tiver. Depois, diversão. Tem que deixar pra... Nice, Murilo. Assim que é bom, tropa. O Murilo esconde pizza da mulher dele. Eu vou falar, Murilo. Se eu não ligo pra porra nenhuma, Murilo. O seu pai miserável do caralho. Um filho da puta. Agora, toda vez ele entra na escola e fala que tá brigando dentro de casa. Por quê, tropa? Ele tá recebendo 200 mil quando ele era um fodido. Um fodido que a Joérica sustentava ele. Agora, ele tem dinheiro. Ele quer arrumar uma desculpa pra vir morar pra São Paulo. Ele quer participar. Mas o projeto, irmão. Família em primeiro lugar, irmão. Não seja que nem esses estúpidos aí. Não seja que nem esses estúpidos, mano. Veja bem. Para, meu irmão. Eu namorava a Joérica. Irmão, pra ela ficar quietinha. Trouxe a caminha dela agora. Vai cair o ferro. Trouxe a caminha dela agora, tá bom? Ah, perfeito. De boa? Não, agora melhorou o meu dia. Estou feliz ontem. Ontem eu fiz uma comemoração. Ontem teve fogos, teve tudo. Tá ligado? E pra ela foi um dia muito triste. Pra mim, né? Como vocês sabem das polêmicas, muito feliz. O Twitter foi desativado. Minha ex acabou se fudendo, né, rapaz? Vocês sabem que lá era muita polêmica, muito problema. Agora eu tô como? Soltinho que nem arroz de vó, filho. Leu, 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 chefe. Cara, eu tô muito feliz que amanhã... Amanhã não, segunda-feira vai sair aí o valor da pensão. Filho, você tem uma coisa muito incrível pra mim. Ah! Vamos já pagar o preço que eu tenho que pagar a pensão, viado. Hã? Se você tem que pagar a pensão... Você pagaria? Ah, viado. Não, mano. Não? Tô zoando, viado. Que isso, cara? Mas, gente, vamos supor. Vamos supor que você recebe um milhão e duzentos. Certo. Vamos supor que você recebeu dois meses adiantado. Você paga, mandaria quanto pra sua futura esposa? Cinco mil no mês. Recebendo um milhão e duzentos? Se um dia eu receber, é óbvio que eu ia mandar... Cara, você tem noção que cinco mil reais é muito dinheiro, cara? Mas com um milhão e duzentos, cara? No mínimo, você tem que mandar cem mil, cara. Por que no mínimo mandar cem mil? É cem cem, viado. Óbvio que não, cara. É cem, parça. Por quê? Seu filho tem que roncar, bebê. No seu caso é diferente, né? É com pet. Foi com pet na justiça. Ô, Jadezinho, hein, Jadezinho. Se não fosse você, ele nunca mais ia ter contato. Mandei mais, irmão. Desculpa, viado. Mas eu tive que falar. Ela quer muito cagar, velho. Libera ela, velho. Libera o quê? Eu tô trancando o cu dela? Não é, viado. Eu tô trancando o cu dela com alguma coisa? Já tamo de volta, hein, prof. Pode anunciar, denuncia que vai... Eu não sei o que vai dar, velho. Eu não sei o que vai dar. Vai tomar no cu, viado. Manda pinto de novo, irmão. Esse não vai dar mais, porque sua mãe já tá com ele na boca. Estrupício do caralho. Ô, menina, ô, menina, 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 menina. Caralho, gostosa. Alguém entendeu isso? Mano, como um cara desse veio parar na minha bolha, cara? Ao meu redor, cara? Mano, quando que você começou a babar o meu ovo que eu não percebi, mano? Irmão, nunca comecei a babar o seu ovo. Ô, tropa, como que o Dona começou a colar com o... Eu não lembro, cara. Eu só te falei ontem, tá? Mas eu não lembro, irmão. Juro por Deus, eu não lembro. Viado, tipo, mano, eu acho que foi a ironia do destino, sério, velho. Mas se completa, velho. Sério. Isso foi bem gay, cara. Eu acho que a gente se completa. Eu não completo nada com você, cara. A gente foi feito um pro outro. Sério. Tipo, na relação de amizade, eu digo, entendeu, irmão? Por que, velho? Sei lá, parceiro. Você falou alguma coisa, eu dou risada. Eu falo alguma coisa, você dá risada. A gente... Você completou o vazio que tava em mim. Eu completei também o vazio que tava em você? Não. Não? É porque assim, cara. O seu vazio era diferente do meu. O seu vazio dependia muito de, tipo assim, o amor de uma pessoa, sabe? Sim. Tipo assim, porque não é querendo forçar. O seu coração, ele foi destruído uns tempos, sabe? O seu também. Hã? O seu também. Hã? Foi. Hã? Foi. Mereceu. Mereceu. Ó, filho, monta aí rapidinho, cara. Deixa eu falar uma verdade, rapidão. É? Peguei ele no pulo. Você entendeu o que ele falou? Nossa, filho, vai fazer duas horas de recta. Eu quero sair daqui logo. Seis mil, né, tropa? Eu desmutei na hora. Seis mil, né? Seis mil, né, tropa? Na arte, dogão. Para de bater palma. Agora eu não posso bater palma, porque cachorrinho quer cagar. Cara, que porra é essa, cara? Meu cachorrinho, ele caga, ainda brinca com a bosta, cara. Ela come e traz pra você, sabia? É mentira, é mentira. Rapaziada, chega de react, mano. O Dona falou pra parar com o react pra ir pro cassino. Não falei nada aí, Yuri. Tava pouca, velho. Não falei nada. Já pode de Uber. Rapaziada, vocês realmente denunciaram a live do índio, mano? Ele tava muito mal, né, Dona? Muito. Muito mal por dentro ele tava, Toro. Ele tava muito mal, cara. E eu fico puto, mano, quando tento atrasar meus parceiros, mano. Meus parceiros de verdade. Agora tem gente que se vocês atrasarem, tipo, tanto faz pra mim. Porque eu sei diversificar um parceiro de verdade. Eu sei ver o que é amizade. Tipo, amizade pra mim é amizade, tipo... Tipo nós, né, velho? Hã? Tipo nós, né, irmão? Hein, Xara? Eu e o Matheus, nós somos irmão. E nós, irmão? Hã? E nós? Colega. Colega? Boa nada! Cadê, velho? Blusa da Lala que ela tava. Ela quem, cara? Primeira vez no chat. Sossô. Deixa eu ver, Sossô, seu vídeo. Ô, Sossô, eu acho que você quebrada é o cuzinho. Oi, Yuri, recorde uma fria. Ah, cara, essa porra de esca... Ah, mano. Recordem, por favor. Ah, cara. Olha o tamanho desse cachorro, cara. Bora. Não vai feder, parça. Não fede, parça. Mano, olha o tamanho do troço dela, cara. Tá. Se você ver a coisa aqui, eu juro que eu vou fazer você comer, velho. Joga onde, parça. Mano, sai daqui, mano. Aqui o quarto é fechado. Se eu me pesquear meu quarto de merda, cara, eu juro que hoje vai ser muito bizarro, cara. Cara, você chacoalhou, cara. Ah, mano, eu vou ter que espirrar o Rignor aqui, mano. Caralho, mano. Vai tomar no cu, cara. Eu sabia que esse perfume ia servir para alguma coisa. Eu sabia, cara. Espirrar o quê? Lê, tropa. É bom que você caga e se esfrega na minha, né? Ai, que belezinha. Ai, eu cago e vou esfregar no dedão dele. Oh, nenhém. Oh, nenhém. Tadinha, quer pular? Vem. Oh, Pepe. Isso aqui é colinho, né? Costumo com colo, né? Rapaziada, a bordo de banquinha? Não, tropa. Fui ver se a bunda dela estava suja de bosta, cara. Posso ver se um cachorro está com bosta na bunda, cara? Tá suja de bosta? Cara, eu olhei para a bunda do seu cachorro, cara. Para ver se tem a bosta. É normal, mano. Tem que olhar mesmo. É normal. Tem que olhar o espelho, entendeu? Sim, porque o espelho esconde, né? Sim. Você viu se está? Hã? Você viu se está com bosta? Vinha. Obrigado, irmão. Desculpa, meu. Hã? Desculpa, meu, ela caga a sua. Não, parça. Não tem problema nenhum. Porque, tipo, assim, não é humano, não é caga também, parça. Isso é da hora, irmão. Sério, irmão. Ela pode até cagar no chão, que eu vou pouco me importar. Sério? Sim. Filha. Caga, pavinha. Caga, pavinha. Caga. Caga, pavinha. Caga.